O que é meu amor? Eu tenho pra lhe dar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir Como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir Com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor A vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco, louco, louco por você Beija meu amor Seu beijo todo dia eu quero ter Sou cada vez mais louco, louco, louco por você Carinhos meu amor Eu tenho pra lhe dar e quero ser Muitas vezes mais louco, louco, louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir Como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir Com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor Saiba meu amor A vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco, louco, louco por você Louco por você Louco por você Marinho seu amor Eu tenho pra lhe dar e quero ser Muitas vezes mais louco, 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 louco por você Eu quero gritar para o mundo ouvir Como sou feliz assim Vivo a cantar, vivo a sorrir Com o amor que vai dentro de mim Saiba meu amor A vida inteira eu quero viver Dizendo que sou louco, louco, louco por você Louco por você Louco por você Louco por você Louco por você